Fala galera, sejam bem-vindos ao canal, e para mais uma história de terror, se gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever no canal e deixar aquele like e ativar o sininho para receber notificações de novas histórias, então bora para mais uma. O quarto assombrado, a história da mulher envenenada. Havia uma vez, um grande castelo localizado nas colinas de uma pequena cidade. Dentro do castelo vivia uma família rica e poderosa, mas também havia um quarto que ninguém gostava de entrar. Era um quarto escuro e sombrio, com paredes de pedra e uma grande janela que dava para o jardim. Por muitos anos, as pessoas evitaram entrar neste quarto, pois diziam que ele era assombrado por um fantasma. O fantasma era a alma de uma mulher jovem e bela, que havia morrido tragicamente no castelo muito tempo atrás. Ela era conhecida por ser muito gentil e bondosa, e muitas pessoas a amavam. Mas um dia, ela foi envenenada por uma pessoa invejosa que queria seu marido para si. Desde então, sua alma ficou presa no quarto escuro, vagando pelas paredes de pedra à noite. As pessoas diziam que, às vezes, podiam ouvir o choro dela ou ver sua silhueta flutuando pelo quarto. Alguns até diziam que sentiam sua presença quando entravam no quarto, como se ela estivesse tentando protegê-los de alguma maneira. Mas havia um jovem rapaz que não acreditava em fantasmas. Ele era muito curioso e decidiu investigar o quarto assombrado por conta própria. Quando entrou, sentiu uma presença estranha, mas não viu nada. Então, resolveu ficar lá por algum tempo, sentado em silêncio e esperando algum sinal do fantasma. De repente, ele começou a ouvir uma voz suave e triste falando com ele. Era a voz da mulher assombrada, contando sua triste história e pedindo ajuda para que pudesse descansar em paz. O rapaz ficou emocionado com a história dela e decidiu ajudá-la. Ele passou os próximos dias procurando por pistas sobre o envenenamento da mulher e, finalmente, descobriu a verdade. Com a ajuda de alguns amigos, ele conseguiu expor o culpado e ajustar as coisas. Quando tudo foi resolvido, o fantasma da mulher desapareceu do quarto e nunca mais foi visto. E, a partir daquele dia, o quarto assombrado ficou conhecido como um lugar de paz e tranquilidade. Fim Se gostou, deixe o like e não esqueça de se inscrever no canal. Tchau! Tchau! Tchau!